Paixão, multiplicando o pão para comer Nunca não vou fazer novela e nem arrumaria Mas deixa o certo que haverá um dia Que uma nuvem vai aparecer Ele não fica preso no altar sem poder sair Ele está sempre pronto pra agir Quando alguém se reclama Nunca não sou, coroa de ouro e roupa enfeitada Mas a natureza ficou rebobada Ao ouvir seu grito e ver respirar Ele não se declara Ao ouvir o nome Vivo sobre as nuvens Com a glória pronto pra agir